Amém, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Louvado seja Deus, estou ouvindo aqui Glória a Deus, a palavra é sua Fique à vontade, deixa Deus te usar Em nome de Jesus Amém Queridos e amados irmãos, um saludo com a paz Um saludo com a paz É uma alegria, irmão Rafael, poder participar Nessa rádio aqui É um privilégio de saber que mesmo longe Nós estamos perto, né? Nós lembramos, é um privilégio de saber Que essa rádio tem alcançado muitas pessoas Através da palavra de Deus Muitos corações têm se alegrado, né? E Deus tem abençoado e tem honrado o trabalho do irmão É um privilégio poder falar do amor de Jesus Um abraço a todos os irmãos que fazem parte Que participam, que estão aí conectados Através dessa rádio Estarem falando do amor de Jesus Rápido, para quem não me conhece Eu sou o irmão Josivan Congrego aqui na Igreja Sembédia de Bíblia e Sérgio Vargas Dirijo uma congregação aqui no Jardim Japão Curtia Também tem um canal no YouTube Josivan Tocha Se quiser em conhecer, fique à vontade Mas vamos para a palavra de Deus Aí onde você estiver, feche os seus olhos Vamos fazer uma breve oração no nome de Jesus Senhor Deus, amado Pai Obrigado Senhor pela oportunidade, Senhor Se o Senhor nos concede, ó Pai Que através, Senhor da glória Dessa raiva, Senhor Muitas vidas venham a ser autenticadas Ó Pai de maravilha Tenha misericórdia, Senhor Alcança as almas Nos usa nesta noite Porque nós somos o teu instrumento, Senhor E estamos em tuas mãos E eu creio no poder da palavra Eu creio no poder da oração E eu creio, meu Deus, que esse dia, Senhor da glória Vai ser marcado, Senhor Na vida de muitos que estarão ouvindo A tua palavra No nome de Jesus Meus amados irmãos Pegue a sua Bíblia Aí do teu lado, a conosco No livro aos Romanos Livro aos Romanos Capítulo de número 8 Glória a Deus Aleluia, um texto conhecido da palavra de Deus Aonde nós precisamos ouvir E permaneça aí conectado Compartilhe Que Deus vai falar no teu coração Porque Deus é fiel Aleluia Romanos capítulo número 8 Versículo de número 31 E um por diante Louvado seja Deus Amém Que nos diz assim a palavra do Senhor Pediremos, pois, a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho O povo Antes o entregou por todos nós Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica Quem é que condenará? Quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou dentro dos mortos? O qual está à direita de Deus? Também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de Cristo Por amor de Cristo Somos entregue a morte todo dia Somos reputados como ovelha para o matador Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Porque eu estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem a potestade Nem o presente Nem o corbim Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá Separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia Deus amado Os que estão nos ouvindo a palavra do Senhor Aleluia Que é o meu transmitir Uma palavra Alegre para a tua vida Uma palavra de esperança Uma palavra de consolo Uma palavra que vai encorajar você mais Uma palavra que vai trazer coragem Para você viver nos dias atuais Em que estamos vivendo Uma palavra Em que você vai dizer Que nada Pode te separar Ou te alonjar Ou te distanciar Da presença de Deus Louvado seja o nome do Senhor Porque eu me alego Quando eu levo esta palavra Porque o escritor Ele diz Que diríamos Pois A estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aleluia Se Deus é na tua vida Quem será contra a tua vida Se Deus é contra a tua família Quem será contra a tua família Louvado seja o nome do Senhor Porque eu levo este texto E a minha alma se alegra A minha alma se regozija A minha alma começa a dar glória Começa a dar aleluia Porque você e eu Nós temos um Deus Que é por nós E se Deus é por nós Não tem ninguém que possa ser contra nós Aleluia Não tem problema Que seja maior do que o teu Deus Não tem dor Que seja maior do que o teu Deus Não tem angústia Que seja maior do que o teu Deus Porque ele é soberano Ele é poderoso E através desta palavra Eu contemplo vida sendo restaurada Eu contemplo vida sendo mudada Eu contemplo vida sendo transformada Pelo poder da palavra de Deus Aleluia Se Deus é por nós Quem será contra nós Talvez você esteja aí pensando Ah, tem muita gente que é contra mim Tem muita gente que quer me ver no chão Quer me ver destruindo Quer me ver agora desfalecendo Mas Deus é contigo E Deus quer que estiver me louvando Deus quer que estiver adorando Deus quer que estiver glorificando O nome dele para sempre Aleluia Você tem um Deus que é por você Nós temos um Deus que é por nós Um Deus que peleja por nós Um Deus que luta por nós Um Deus, aleluia Que intercede para a tua igreja Com gemido Inespremíveis, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aquele, observe Que nem mesmo a seu próprio filho Poupou Antes o entregou, aleluia Por todos nós Como Nos não dará também com ele Todas as coisas Nós não se alegam nesta palavra Se alegam porque é Deus no seu trono Ele olha para a humanidade Ele não vê um justo sequer Ele vê um homem Um homem corrompido Ele vê a mulher corrompida Ele vê a nação corrompida Mas ele envia Jesus Cristo Ele não poupou o seu único filho Ele não poupou o seu melhor Mas ele entregou por amor a minha alma Ele entregou por amor a tua alma E você é um privilegiado Eu sou privilegiado Nós somos privilegiados, aleluia Porque Jesus veio Louvado seja o nome do Senhor E morreu por amor a minha E a tua vida É motivo de você da glória É motivo de você da aleluia É motivo de você agradecer É motivo de você Queira a sua cabeça E dizer O Pai já pagou o preço Jesus já pagou o preço E Deus não poupou o seu filho Deus não poupou o seu filho Ele decidiu te dar porque ele te ama Ele decidiu te dar porque tua alma é especial A tua vida é especial para Deus Ei meu irmão Deus tem visto as tuas lágrimas Deus tem visto os teus choros, aleluia E esta palavra vem de encontro ao teu coração Dizendo para você Aleluia Chora Chora Mas chora porque Deus enxugará Dos seus olhos todas as lágrimas, aleluia Eu creio Jesus Deus não poupou o seu filho Ele olhou para mim e para você e disse Lá tem uma alma Que ela é especial Tem uma vida Que é especial para mim Tem um filho Que é especial para mim E Jesus vai lá morrer por ele Jesus vai sofrer por ele, aleluia Oh, louvado seja Deus Se Deus enviou teu filho para morrer por nós Imagine o que ele não pode fazer por você Imagine o que Deus não pode fazer na tua vida Imagine o que Deus não pode fazer na tua família Louvado seja Deus Louvado seja Deus Mas vamos para o texto Versículo 33 Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus É Deus quem o justifica Oh, glória, aleluia Quem tentará acusação Mas tem um E o nome dele é Satanás Ele é acusador Ele vem para roubar Matar E destruir Mas Jesus veio para dar vida E vida com abundância Capítulo 10 Por quem está escrito No evangelho de Jesus Cristo Quem escreveu São João Capítulo de número 10 Versículo 10 Que o ladrão veio roubar Matar E destruir Mas Deus enviou Jesus Para ti da vida E vida com abundância Louvado seja Deus Aleluia Quem tentará Aleluia Acusação contra os escolhidos de Deus Se é Deus quem o justifica Aleluia Satanás está dizendo para você Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você não vai avante Mas Deus te justifica nesta noite Deus te justifica Através da palavra Deus te justifica Através desta palavra E Satanás não tem poder só na tua casa Satanás não tem poder só na tua alma Porque Deus quem te justifica Mas o acusador quer continuar te acusando O acusador quer fazer com que você volte para trás Quer fazer com que você desista Quer fazer com que você não continue Mas Deus te justifica Aleluia É Deus que olha para você O homem te acusa A mulher te acusa Mas Deus olha para você E ele vê uma alma Uma alma necessitada Ele vê uma vida necessitada Aleluia Ele vê uma vida Aleluia Quer dizer Aquele não Aquele eu escolhi Aquele eu chamei Aleluia Aquele eu que justifico Eu que cuido dele Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Aleluia Quem é que condenará Pois é Cristo quem morreu Ou antes Quem ressuscitou Dentre os mortos Aleluia Ninguém pode te condenar O mundo pode olhar para você E pode achar que tem poder algum Para condenar a tua alma Mas quem morreu por você Não foi o mundo Quem morreu por você Não foi aquele que fala contra a tua vida Não foi aquele que fala contra os seus atos Que morreu por você Eu acho que a live caiu Eu acho que a live caiu irmãos Eu vou conectar ela de novo Aleluia 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 Voltamos no ar Voltamos no ar Voltou Voltou Aleluia Oh glória a Deus Glória a Deus Vai receber na palavra Enquanto eu estou pregando aqui Vai deixando o seu glória Vai deixando o seu aleluia Vai ser impactada no teu lar Vai ser impactada na tua casa Se precisar abraçar Sua esposa Abrace Se precisar abraçar Sua esposa Abrace Se precisar abraçar O teu filho Abrace Porque o pai me está me usando como profeta Nesta noite E eu quero transmitir com alegria Com gozo na alma Com fé Porque eu acredito Nesta palavra que é viva Eu acredito Nesse Deus que é vivo E reina para sempre Aleluia É Deus que me crucifica É Deus que me viu Jesus Cristo Aleluia Quem é que condenará Aleluia Pois é Cristo que morreu Antes que ressuscitou Deus o morto O povo está à direita de Deus E também intercede Por todos nós Aleluia Aleluia Jesus E quem tem poder De te condenar Amo irmão O poder está na mão de Deus O poder está na mão de Deus O poder está na mão de Deus Oh glória E Jesus intercede por você Jesus chega perante o pai E ele diz Pai Lá está o João Pai Lá está Maria Pai Lá está Piscina Pai Lá está o teu filho Ele precisa que o Senhor socorra Ele precisa que o Senhor ajude Quem intercede por você É Jesus Quem intercede por você É Jesus Não há o intercessor Entre Deus e os homens A não ser Jesus Cristo O próprio Senhor das nossas vidas Aleluia Tua vida Tua vida também Acabou Tua is答eria Tua vida 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 Só um minutinho, irmãos, o carro live caiu de novo. O carro live caiu de novo. O carro live caiu de novo. Só um minutinho, irmãos, o carro live caiu de novo. O carro live caiu de novo. Deus quer entrar na tua casa hoje. Deus quer entrar na tua casa hoje. Deus quer entrar na tua família hoje. E Ele quer sear com você. Ele quer morar com você. Ele quer fazer morada com você. Você precisa deixar o mestre entrar. Porque o mestre está batendo na porta. O mestre está batendo na porta. E Ele deseja entrar nesta noite. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai te tirar da presença de Deus. A minha alma está alegre. Eu estou aqui em casa. Mas eu estou soando e sentindo a presença. Eu sinto a presença gloriosa. Eu não sei você aí. Mas eu acredito que o irmão Rafael também está sendo impactado. Vocês estão sendo impactados. Porque Deus vai impactar através da sua gloriosa palavra. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Aleluia. Talvez você esteja passando por uma tribulação. E você esteja olhando para você dizendo. Essa tribulação está grande. Eu não consigo vencer. E é por isso que eu não continuo na igreja. É por isso que eu não continuo crente. Ei, mas isso é mentira do diabo. É mentira de Satanás. Tribulação não vai tirar você da igreja. Tribulação não vai tirar o Espírito Santo dentro de você, não. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Através da palavra de Deus. Aleluia. Tribulação. Ou angústia. Ou perseguição. Ou fome. Ou agudez. Ou perigo. Ou a espada. Aleluia. Se nós precisamos estudar a história. Nós vamos ver. Que uma época a igreja era perseguida. Era a época que a igreja mais crescia. Perseguiam. Matavam os cristões. Mas eles iriam crescendo. Quando matavam um por amor do evangelho. Aí se convertia cinquenta. Se convertia cem. Aleluia. E o nome do Senhor. Sempre foi glorificado. Ei, meu irmão. Você está sendo perseguido. Porque você quer ser crente bom. Você está sendo perseguido. Porque você quer obedecer a palavra. Mas não se preocupe não. É o amor de Deus que te alcançou. É a graça de Deus que te alcançou. É a unção de Deus que te alcançou. É o poder de Deus que te alcançou. Aleluia. Porque a palavra do Senhor nos diz. Que se o mundo não nos odiar. O mundo tem que odiar a tua vida. Sabe por quê? Porque o arco de Satanás. É fazer com que você seja igual ao mundo. É fazer com que você seja igual a nações. mas a igreja é lavada, a igreja é remita, a igreja é justificada, a igreja foi comprada, a igreja tem um domo, e ela é separada, aleluia. Mas o que está te tirando do amor de Deus? Será fome? Será o desemprego que está te alojando? Será a enfermidade que está te alojando? Então, nesta noite, é noite oportuna, de você dizer para a sua alma, você dizer para a sua alma, a alma, volta para o Pai, a alma é fome, é desemprego, é enfermidade, mas a tua alma tem que estar sã perante o Senhor, aleluia. Esse é o primeiro dia difícil, quantas mortes está acontecendo? Eu costumo dizer que morra mil, que morra cinco mil, mas eu e você, vamos permanecer, dizendo que o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, o teu Redentor vive, para todo o Senhor. Aleluia! Não deixe que as provações te separem da presença de Deus. Não deixe, aleluia, que os problemas te separem da presença de Deus, aleluia. Deus enviou Jesus, para você ficar bem jútil nele. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer habitar dentro de você, aleluia. Ele quer te dar paz que está faltando. Ele quer te dar gozo na alma que está faltando. Ele quer te dar um bom sono que está faltando. E é só pela palavra de Deus que você encontra isso. É só pela palavra de Deus que você tem descanso, aleluia. Mas vamos para o verso número 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Aleluia! Ei, meu irmão, você que ama Cristo, você que ama o Evangelho, você é perseguido. Você que ama a palavra, você é perseguido. Você que pega, você é perseguido. E nós somos entregue. Sabe por quê? Porque as dificuldades vêm. As dificuldades vêm. Mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consolação do século. Você não está só. Você não está só. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Quando você pensar que está tudo acabado, aí Deus chega. Não, meu filho, agora é a minha hora de agir. Agora é a minha hora de operar. Agora é a minha hora de fazer. Porque nos diz a Bíblia, no é do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3, clama ao Senhor, e Ele te responderá. E anunciar-te há coisas grandes e vives. Quem não sabe, clama a Ele nesta noite. Peça a Ele nesta noite. Através dessa live. Vai pedindo que o Pai vai te anunciar coisas grandes e vives que você não conhece. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verso de número 38. Por que eu estou certo? De que? Nem a morte. Aleluia. Para você que está assistindo aí, o que é que você está certo? Por que eu estou certo? Para baixo, Qual é a tua certeza nesta noite? Qual é a tua certeza? E como é que está? Aleluia. Qual é a certeza que você tem? Porque o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele tem uma certeza, o meu corpo pode partir, mas a minha alma, aleluia, a minha alma, ela vai se encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus! 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 Aleluia. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o santo, oh, glória a Deus, a morte não vai te separar do amor de Deus, não. A Bíblia diz que aqueles que morrem, aleluia, eles partem da morte para a vida. Ei, meu irmão, o problema não é morrer, o problema é você morrer sem Jesus, o problema é você morrer sem ter recebido o Senhor como salvador, porque o homem que parte daqui com Jesus, ele parte da morte para a vida, porque lá no céu é eterno, o céu é eterno, a morada no céu é eterno, aleluia, a morte não vai te tirar do amor de Deus, a vida não vai te tirar do amor de Deus, os anjos não podem te tirar do amor de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos lendo a palavra de Deus, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, e nem o povinho, aleluia, a potestade, há uma potestade diabólica aí, querem te tirar da presença, mas eu repreendo agora no nome de Jesus, eu repreendo no nome de Jesus, potestade não vai te tirar, potestade não vai te tirar, está repreendido agora, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, que é de Deus para a tua vida, aleluia, nem o presente, olha o presente que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos vivendo é o presente, também nem o povinho, aleluia, nem o futuro, pode te separar, do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus, aleluia, glória a Deus, Jesus te ama, o presente que você está vivendo agora, a vida que você está vivendo agora, as notícias que estão vindo agora, a tribulação que está passando agora, não pode te tirar da presença de Deus, fica com esta palavra, recebe esta palavra, ama esta palavra, siga esta palavra, guarda esta palavra, porque Satanás quer te tirar, Satanás quer te tirar da presença, mas ele perdeu esta batalha, ele perdeu esta batalha, porque Deus está me usando como profeta, porque Deus está me usando como atalaia nesta noite, e atalaia entrega, atalaia entrega, eu estou entregando a palavra, e se você ouvir, e se você acreditar, sua vida vai ser transformada, sua vida vai ser transformada, sua vida vai ser restaurada, porque Deus quer te restaurar, através da tua palavra, o presente não pode te tirar do amor de Deus, quantos estão voltando para trás, quantos estão deixando de acreditar, aleluia, porque nos diz a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé, é impossível, agradar a Deus, aleluia, se você quiser sentir a prece de Deus, é preciso ter fé, se você quiser sentir o gosto de Deus, é preciso acreditar, é preciso acreditar, nesta noite, é morte de você, exercer a fé que Deus te deu, acredita, acredita, o presente não vai te tirar do amor de Deus, e nem o futuro, aleluia, porque o seu futuro vai ser com Jesus, o teu futuro vai ser com Jesus, o futuro da tua família vai ser com Jesus, o meu futuro será com Jesus, aleluia, a minha eternidade será com Jesus, eu creio que a tua eternidade será com Jesus, o Rei da Glória, aleluia, 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 louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, nem o porvinho, aleluia, quantos estão aí preocupados, irmão Rafael, preocupado com a nova onda da pandemia, está preocupado, preocupado com o porvino, mas, ruído e calabagá, talvez você esteja me ouvindo, e você esteja preocupado, com o que está por vir, talvez você esteja preocupado, mas eu tenho uma palavra de Deus, para você nesta noite, aleluia, porque o salmista, ele escreve, esquecerei com paciência no Senhor, e ele inclinou-se para mim, e ouvi o meu clamor, e o salmista também escreve, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia, o salmista também escreve, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, você tem um Deus grande, então não se abale não, você é comparado, a um monte de Sião, aleluia, você é comparada, a um monte de Sião, que não se abala, mas permanece, vive para sempre, aleluia, Deus conta com você nessa terra, é hora de nós pregarmos mais, é hora de nós orarmos mais, é hora de nós profetizarmos mais, é hora de nós consagrarmos mais, não é hora de ter medo, não é hora de voltar, não é hora de recuar, aleluia, é hora de você ir avante, 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 dizendo que só o Senhor é Deus, aleluia, quando chega o dia do culto, pegue a sua Bíblia, agora arrume o seu filho, vai com a tua família, não deixa não, aleluia, não deixa não, porque estamos nos últimos dias, e é preciso reavivar, é preciso a chama aquecer, aleluia, aleluia, o povo vim, não pode te separar, do amor de Deus, talvez já teve perda no teu lar, talvez já teve perda na tua família, mas não saia da presença, permaneça no barco, permaneça no barco, porque o mestre vai te ajudar, aleluia, aleluia, vamos ler o último versículo, versículo 39, para nós encerrarmos, aleluia, nos diz assim a palavra do Senhor, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá, nos poderá, separar, do amor de Deus, que está, em Cristo, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida, mas eu conheço um Jesus, que é unipresente, uniciente, e unipotente, seja o que você esteja,